Olá, você que está acompanhando o repórter Fala Sério nessa manhã, manhã de sexta-feira aqui em frente ao DPT, aqui em Jacobina, ao Conselho Tutelar lá da cidade de Mirangaba está acompanhando uma mãe com a criança de nove meses aonde ela vai passar por exames, aqui no DPT, é você que está aí acompanhando nesse momento exame de corpo de delito, a mãe está acompanhando, como eu falei um pouco instante ela está aguardando, pode ser uma fraude, segundo a informação que foi passada que a mãe acha que foi uma fraude, que usou e terminou machucando um pouco mas claro que a gente não tem mais informação para você que está aí acompanhando só que a gente sabe que veio sim lá da cidade ali de Mirangaba você que está conectado, acompanhando nessa manhã aqui em frente ao DPT de Jacobina então aí é bom a gente ficar, claro, para deixar você mais atento você mais informado do que acontece, né, nos distritos e da região e na região você tem um repórter aonde fica, aqui em frente ao DPT, IML, delegacia, centro da cidade UPA 24 horas também, aí, atento, para deixar você mais bem informado do que está acontecendo na região, tá certo?